Olha, não é só a torta capixaba que está mais cara não, hein? Todos os produtos desta época do ano estão com preço lá nas alturas. Gabriel Cavalino, eu vou chamá-lo porque economia popular também é assunto do nosso Espírito Santo no ar. Eu estou querendo comprar ovos de páscoa para os meus dois netinhos, mas eu andei em supermercado aí e vi o preço do ovo de páscoa, pelo amor de Deus, gente. É mais fácil comprar fábrica de chocolate. Está mais fácil comprar fábrica de chocolate do que ovo de páscoa. Ovo de páscoa está caro para caramba, pô. Eu sou chorão mesmo, eu sou chorão. Fala, Gabriel. Fala, Dudu. Não é só você que é chorão, não, tá? Inclusive, o povo está comentando bastante sobre a questão do preço dos ovos de chocolate. Eu fui no barbeiro, por exemplo, esses dias e esse era o assunto. O pessoal discutindo o que eles iam fazer para conseguir agradar a criançada, mesmo com os preços altos ali, desse chocolate que é muito típico dessa época da páscoa, né? Claro, os ovos de páscoa. E a gente está aqui exatamente para falar sobre essa questão dos preços, porque esses produtos, uma parte deles pelo menos, é composta de tributos, que acabam impactando no preço que chega ali para o consumidor final. E os ovos de páscoa, que são exatamente o produto mais procurado dessa época do ano, estão também enquadrados em uma categoria que incide, é claro, na cobrança de tributos. Eu estou aqui com o economista Wallace Mires para falar sobre esse assunto. Wallace, bom dia. O tributo, quando a gente fala de tributo, a gente está falando basicamente de imposto mesmo, né? Exatamente. Os impostos pesam muito sobre essa cesta de produtos. Mas nós temos uma saída também, que é procurar o produto artesanal, que é procurar o produto feito pelo vizinho, pelo amigo do bairro. Então, a indústria sofre uma tributação, mas nós temos saída. Correto. Os ovos de páscoa, eles estão entre os produtos que têm ali uma taxa tributária mais alta ou não chega a tanto? Não só ovos de páscoa, mas como também o pescado, o vinho, tudo sofre uma tributação pesada. Além dessa tributação, a gente está vendo uma sazonalidade, o preço está aumentando muito por conta do excesso de demanda da páscoa. O ovo de páscoa, ele atende ali naquela categoria de produtos de chocolate? A taxa tributária dele é parecida com a de outros produtos feitos desse mesmo material? Não, ele tem uma tributação até superior, porque à medida em que o produto vai sendo considerado supérfluo, mais sofisticado, mais específico, o imposto vai sendo maior. E a gente está falando dos ovos de páscoa, porque ele é quase um símbolo desse feriado da páscoa. Mas a gente também está na Semana Santa e a gente já sabe que aqui no Espírito Santo a gente tem a torta capixaba, a gente tem também essa cultura, principalmente por parte dos católicos, de consumir peixes, não consumir a carne vermelha nessa época do ano. Esses produtos, eles também sofrem ali uma influência. O vinho, por exemplo, ele tem uma carga tributária bem alta nessa época do ano. Sobretudo o vinho importado. Então a gente deve buscar fazer um esforço de substituição da nossa mesa. Vamos trocar o vinho importado por um vinho nacional. Vamos buscar marcas alternativas. Vamos buscar outros tipos de produtos que façam essa substituição mais saudável para o consumidor e para as suas finanças. Até porque essa taxa de imposto, ela serve para todos os comerciantes ali, os supermercados, por exemplo, eles vão ter esse mesmo percentual em cima do produto. Sim, alguns conseguem comprar em grande escala e oferecer algum tipo de desconto. Mas o imposto no Brasil, ele é sobre o valor agregado, esse imposto sobre o consumo. Não tem como fugir disso. A alternativa, como eu falo, é sempre buscar o consumo de fornecedores locais para reduzir o impacto dessa tributação. Resumindo, para o pessoal de casa, tem que fazer aquela pesquisinha, procurar em mais de um estabelecimento para ver se consegue economizar um pouquinho, é isso? Exatamente. É importante o consumidor valorizar o dinheiro dele nesse momento de alta de preços. A alta de preços da Páscoa, ela foi três vezes superior à inflação nos últimos 12 meses. Ou seja, há um excesso aí. Como o consumidor se defende? Pesquisando, comparando preço, comparando produtos, comparando estabelecimentos e valorizando o seu dinheiro. Pois é, tem que ficar atento então para conseguir economizar, até porque é uma época muito gostosa. O pessoal aproveita para encontrar a família, se diverte ali também com a criançada. Só que depois, Wallace, o ano continua, as contas continuam chegando, então também não pode se precipitar. Exatamente, porque o ovo de Páscoa em si, ele é um símbolo dessa festividade. Mas nós não podemos nos apegar excessivamente a esses símbolos, adquirir produtos, além da nossa capacidade de pagamento, porque o essencial da vida é a alimentação, não o ovo de Páscoa em si.